Falar de uma medida que está dando o que falar em Cascavel, no litoral leste, na verdade a gente volta a falar, porque a gente já tinha falado em outra oportunidade aqui no CTV, ontem foi mais um domingo polêmico lá em Cascavel. É verdade, é que a prefeitura continua com uma blitz na entrada de Águas Belas, barrando quem não tem autorização. A ordem dos advogados do Brasil considera a medida ilegal. Veja aí a reportagem. Os ônibus foram parados rumo a blitz na entrada da praia de Águas Belas, em Cascavel. Segundo os donos de barracas locais que enviaram esses vídeos, o VETRAN exigia autorização para os ônibus seguirem viagens. Pessoal, vocês podem continuar o passeio, certo? Eles não podem barrar a entrada de ninguém na praia, isso aqui é um absurdo que está sendo feito. Então vocês podem ficar à vontade e continuar o passeio de vocês. Independente de onde vocês vão, se vão para a minha barraca, se não vão, se vão para o hotel, se vão para casa, vocês têm todo o direito de passar. Então podem ficar à vontade e prossigam o caminho de vocês. Não tem artigo, não tem lei, não tem nada que permita, nem sequer multa a vocês. Então podem seguir à vontade. É a segunda semana seguida que nossa equipe flagra essa situação. Na praia da Caponga, turistas e motoristas foram pegos de surpresa ao serem parados por prefeitura, polícia e órgãos de trânsito. A Blitz pediu uma autorização para entrar na praia de Águas Belas, porque segundo a prefeitura, a praia não tem estrutura para receber tantos turistas. A Secretaria de Turismo de Cascavel disse que as Blitz tem o objetivo de diminuir danos ao meio ambiente, já que as praias ficam cheias de lixo nessa época do ano. O órgão disse ainda que está cadastrando os ônibus para controlar os visitantes. Para a OAB, essa medida adotada pela prefeitura de Cascavel é ilegal. Afinal, não existe uma lei que exija uma autorização para veículos transitarem em uma área pública. Portanto, para a OAB, essa exigência é uma violação de direitos. Não existe nada que permita esse procedimento pela prefeitura. Essa medida aí é uma medida desarrasada. Ela não encontra justificativa legal para que nós tenhamos o impedimento das pessoas a uma área pública. O que nós enxergamos aí pela justificativa dos funcionários, dos responsáveis por tal ato, é que seria uma medida aí para tentar conter um grande acesso de pessoas a uma área pública, a área de praia. E essa justificativa se encontraria aí guarnecida pela ausência de material humano, seja de guarda-vidas, salva-vidas, seja porque você não tem matéria para fazer a limpeza, pessoas para fazer a limpeza da zona. Então, essas são justificativas que não encontram nenhum tipo de respaldo legal. Além disso, a OAB acredita que apenas fazer o cadastro dos ônibus não vai resolver os problemas citados pela prefeitura. Já soubemos que a prefeitura vai editar uma lei, ela tem a disposição de encaminhar uma mensagem para o legislativo, para fazer a demarcação de uma lei, para regulamentar esse acesso. Então, nesse momento, o que a gente pode estar apresentando, o que a gente pode estar dizendo é que essa medida não encontra respaldo. E vamos esperar qual vai ser os próximos passos do órgão municipal que concerne a isso.